Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Uma residência na rua 13 de maio incendiou na noite desta segunda-feira, 10 de dezembro. Os bombeiros-vontários de tapes foram acionados para controlar as chamas, que destruíram totalmente a residência. Conforme os bombeiros de tapes, houve o risco de que as chamas atingissem as casas vizinhas, se não fossem controladas a tempo. As causas do incêndio são desconhecidas. Morava na residência apenas uma mulher que no momento não estava no local. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida.